Hey Adrian, say hi to Brazil! Hello Brazil! Yeah, they want you there man! We'd like to go there! Can you go along? Today we will have a show at Whiskey A Gogô, a legendary Whiskey A Gogô with Rich Cox and Adrian Smith from Iron Maiden. So I'm very excited, I'm very excited to have a show with these guys. It's crazy, right? The United States 2022, starting from that way. We're going to start the 14th of December, every week. Then the last two weeks intensified the show, every day practically. We did three shows in general in a studio, very big, simulating shows, that kind of thing. But that's it, since the 14th of December, the first show, 20th of January. But since the 14th of January, we're going to Labuta. We've got six shows here in California, but in fact, five in California and one in Las Vegas. This is Nevada, starting here with a right hand on Whiskey A Gogô, right? Will there be a rockerage? We'll break some baquetas, we'll break some baquetas, we'll break some baquetas too. 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 We're taking a beat, and we're going to be, and we're going to sleep but there's no Feel defensive here. Música 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 Hey Richie, say hi to Brazil Hey Brazil, what's happening? Say or not, speaking Portuguese, say tudo bem Tudo bem Gambiarra Gambiarra Productions Temos, hoje vai estar tendo aqui Aventura Aventura Teremos Here's Frank Working on his stuff Randy is handy Hello Yes Música 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 Bruno Javierio de Trumps Música 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 Fala aí galera, beleza? Vlog da minha viagem pra UK Pra tocar lá com o Smith Cotsen Alguns shows que a gente vai tocar na Inglaterra e na Escócia E a gata tá fazendo a boa aqui ó, levando a gente e tal, dirigindo né, aquela coisa né A ascensão da mulher que pode dirigir, que pode fazer, que tem que acontecer, aquela coisa toda né Quem te ensinou a dirigir? Ele mesmo O próprio Ele mesmo É, eu tentei fazer uma Marília e a Gabriela que me enrolou Então é isso aí galera, vocês vão acompanhar aqui algumas coisas muito legais dessa viagem E tem uma surpresa muito interessante no show que acontecerá em Londres Música E aí, Rindy, eu estou vlogando, então, diga algo, eu não sei. Nós estamos no avião, nós já saímos na Heathrow, nós temos o resto do dia para olhar, mas algumas pessoas dizem que estão cansados, eu não sei. Como você, Jeff? O que é eu? Diga algo, eu não sei. Diga algo. Não. Algo. Você pode fazer melhor. O Jeff é o não-commodo. O quarto, pegar o pad, sentar o aço no pad. E é isso aí. Vou sair para jantar e vamos embora. O que é? 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 Wow, esse aqui é o Camarim сделал do palco. Música 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 Se inscreva no canal. It is what it is, my friend. Look at my hair. That's bad hair. After sunset, let me see yours. Oh, you look so much better than mine. Yeah! Woo! 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 Se inscreva no canal. 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 Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Yeah, do some vlog for the last show for my YouTube channel. Portuguese. Yeah, my favorite, yeah. You know how to speak in Portuguese. Say something in Portuguese. Say the key. Say the key? Gambiarra. What is Gambiarra, Richie? Like, you know, ham and eggs kind of improvised, you know, not professionally done. Okay. Resourceful. Ayako gave me a present. Oh, I love these things. What is it? Chocolate? You're better, guys. So that's it, guys. I'm filming here at least for the last show. I'm using a pretty cool kit here from Pearl. Reference. And that's it. I'm going to show you the back part. And we're filming for... We have a special guest tonight. Yeah. Well, I can say it because it's going to be after the show. Yeah, we have a special guest tonight. Yeah. The one and only Nico Big Brain from Iron Maiden will be sitting in with us for two songs. That's true. O Nico vai tocar aqui hoje. Então, eu tô muito feliz por isso. Porque, pô, não é todo dia que você vê o cara tocando aí no seu kit, né? Numa guia que você tá fazendo. Então... E aí? Você vai tocar com o Nico, hein? Eu vou tocar com o Nico. Aí sim, hein? Eu acho que quando ele estiver tocando, eu vou tocar pelo menos um surdo pra falar. Eu também... Pelo menos um chimbalzinho, hein? Pelo menos eu toquei com o Nico. Pega ovinho. É. Entendeu, galera? Então é isso. Mostrar um pouquinho o kit aqui pra vocês. Enfim, esse é o equipamento da galera. Sean, he's there, you know? Watching me, you know? Yes. I see you doing some air drums. Yeah. Yeah. Just keep you in time and that. Yeah. Então, galera, é isso aqui, ó. Tô usando o Legacy Hi-Hat da Sabian, 14. O AAX Explosion, 18. Um Splash em cima. Tô usando o HH Robble Dry da Sabian, aqui. Tô usando o Explosion, 19, aqui. E um Shine, né? Então, esse aqui, ó. Extreme Chinese, de 19. Muito bom também. O que mais? As peles. As peles eu tô usando Evans Luv 2. Em todos os tons e surdos, tá? E quero, na verdade, um surdo só. Eu tô usando aqui o Red Line, de pedal. Certo? Aí, eu tô usando essa aqui, ó. Essa pele muito legal. Foi indicação do Goddard. Que eu queria uma pele que não tivesse tanto brilho. Tivesse mais corpo, vamos dizer assim. Pra essa gay que é um pouco mais Hard Rock, assim. E essa aqui, ó, é a PQ4 Calfitone, da Evans. Muito boa. É basicamente isso, galera. Esse aqui é o kit. Vamo nessa. Ah, e a caixa que eu tô usando é uma edição limitada da Sensitone Brass. Muito boa essa caixa. Gostei demais. Então, é isso aí. Finalizando aqui o último show. E vamo nessa. Ei, Adrian. Diga oi no Brasil. Olá, Brasil. É. Eles te querem lá, cara. Você sabe isso. É isso aí, galera aí. Bom, e agora a gente vai tirar uma foto com a banda e com todo mundo da Crew aqui. O segundo show. É, galera. Então é isso. Ficando aqui no avião de volta para Los Angeles, aeroporto de Londres. É isso aí. Até mais. Chegando novamente. Bora para mais uma jornada, voltando para casa. Aí sim.